Música Após pedido feito pelo Ministério da Saúde há algumas semanas, a Anvisa autorizou o uso de autotestes de Covid-19 no Brasil. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira após votação da diretoria da agência. A decisão foi unânime. A autorização permite a comercialização dos testes em farmácias e estabelecimentos de saúde. Os autotestes fazem parte de uma importante política de saúde pública, servindo como uma estratégia complementar de triagem. E ainda, uma erupção de um vulcão na Oceania deu um efeito colorido ao céu de São Paulo. Quase duas semanas após a erupção do vulcão em Tonga, os efeitos da nuvem expelida na atmosfera foram sentidos no Brasil. De acordo com o Climatempo, nesta semana foi possível notar uma coloração diferente no céu da cidade de São Paulo durante o amanhecer. Música